e fala galera beleza que a gente tá falando com vocês aqui é o daniel marreiro e sejam todos bem vindos a mais um vídeo bom tô aqui de volta tô gravando vídeo novamente tô de volta aqui na no youtube é eu fiquei um tempo sem dirigir na uber e porque eu tive um probleminha com o meu carro sabe que eu tinha um fiesta um fiesta preto de quatro portas 2011 2012 e esse carro meu vida é o problema e eu fui obrigado a trocar de carro né eu peguei um palio e eu tô usando um palio agora um palio de quatro portas prata e o que me aconteceu né teve um problema que eu tava com minha filha e ver um cara batendo minha traseira acabou com o meu carro e com isso eu fiquei um tempo sem dirigir deixei meu carro parado por três semanas quase um mês e com isso eu não tinha visto que a minha habilitação ela tinha vencida e ela venceu tá ela venceu ela venceu dia seis cinco dois mil e dezenove foi a validade que ela tinha e eu não tinha nem prestar atenção porque meu carro tava batido e com isso gente eu viajei né viajei no tempo e não olhei a validade da habilitação quando eu fui ver já tinha passado o prazo de tá tá renovando aí que acontece não ver pode ver que eu tenho criar aqui atrás ó eu posso tá dirigindo né com a usar o carro para trabalhar uma com aplicativos e com isso tá eu fui lá e renovei a habilitação eu vou ver a habilitação peguei a habilitação nova deixa eu pegar uma nova aqui já nova tá vendo é nova agora a validade dela aqui até 2024 só que tem um detalhe que detalhe velho o detalhe que me lasca eu fui ver aqui atrás ela não tem mais o e ar tá vendo não tem um som do demônio aqui na frente tá enchendo saco que pariu então o que aconteceu agora essa habilitação minha aqui ela tá sem aquele aquele ar que eu posso utilizar para habilitação para tá utilizando o carro para dirigir com aplicativo então isso aqui eu já não tenho mais e eu não sabia porque no dia que eu fiz a mulher não perguntou para você nem se eu queria renovar isso e eu não e eu pensei que isso não tinha validade mas tem então toma cuidado o que foi que ele fazer renovar habilitação renove habilitação com e olha se a pessoa tá colocando aquela observação que atrasse agora não tem mais tá vendo não tem não tem mais cara tem um inferno com um vizinho aqui na frente faz um tocando o som bem na hora que eu tô gravando essas coisas acontecem comigo né então eu vou ter que ver lá que eu vou fazer eu acho que eu vou ter que gravar gravar eu vou ter que gravar gravar onde eu vou ter que pegar e fazer de novo é fazer o meu esquema para pagar novamente viajei né viajei no tempo e não olhei a validade da habilitação quando eu fui ver já tinha passado o prazo de tá tá renovando aí que acontece renovei pode ver que eu tenho criar aqui aqui atrás eu posso dirigir né com a usar o carro para trabalhar uma aplicativos e com isso tá eu fui lá e renovei a habilitação eu vou ver a habilitação peguei a habilitação nova deixa eu pegar a nova aqui essa aqui já é nova e tá vendo é nova agora a validade dela aqui até 2024 só que tem um detalhe que detalhe velho o detalhe que me lasca eu fui ver atrás ela não tem mais o ar tá vendo não tem um som do demônio aqui na frente tá enchendo o saco puta que pariu então o que aconteceu agora essa habilitação minha aqui ela tá sem aquele aquele ar que eu posso utilizar para habilitação para tá utilizando o carro para dirigir com o aplicativo então isso aqui eu já não tenho mais e eu não sabia porque no dia que eu fiz a mulher não perguntou para mim se eu queria renovar isso e eu pensei que isso não tinha validade mas tem então toma cuidado o que foi que ele fazer renovar habilitação renove habilitação com e olha se a pessoa tá colocando aquela observação que atrás agora não tem mais tá vendo não tem não não tem mais cara tem um inferno com um vizinho aqui na frente fazer um tocando som bem na hora que eu tô gravando essas coisas só acontece comigo né então eu vou ter que ver lá que eu vou fazer eu acho que vou ter que gravar de gravar eu vou ter que gravar gravar onde caralho eu vou ter que pegar e fazer de novo é fazer o meu esquema para pagar novamente para tá colocando de novo aqui atrás que olhar na minha carta então com isso aqui se alguém parar se eu dirigir não me foda porque eu não posso utilizar o carro para trabalhar sabendo que eu peguei agora tô usando um palio comprei um palio e futuramente eu vou tá trocando de carro novamente porque ó tá vendo meu carro lá atrás é um paliozinho é tão sortudo que até o pneu furou a sorte do cidadão brasileiro hoje em dia que só se lasca né então a gente toma cuidado com a validade dessa habilitação renova no tempo certo e vê se a pessoa tá colocando a observação atrás de para poder dirigir que é o ar né e ar bom então esse que é o vídeo de hoje estou de volta no youtube para você que me assiste me curte gosta de mim gosta do meu trabalho pela internet sempre me apoiando aí então a ideia é essa gente não deixa vai passar o tempo da validade da sua habilitação renova ela antes e preste atenção na hora que for colocar observação que vai ficar aqui atrás e do ar beleza então é isso aí tô de volta tô junto com vocês hoje hoje é meu dia de folga vou ficando por aqui um forte abraço fiquem todos com Deus e tamo junto sempre tá falou é nóis e tchau tchau